Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim ensinar vocês a fazer uma decoração bem lindinha, tá? Bem fofa, que é essa daqui, que é uma decoração com uso de carimbos, tá? Mais uma ideia pra vocês aí de uso de carimbos e eu espero que vocês gostem. Eu vou começar aqui carimbando com a tinta Lilás da Naturicolors, lembrando que eu prefiro as tintas da Naturicolors pra fazer a carimbada, por elas serem um pouco mais líquidas, tá? A minha tinta tá seca aqui, então eu vou pegar, vou agitar meu vidrinho, vou diluir, vou colocar umas gotinhas aqui de gel pra matizar, tá? Esse gel pra matizar ele é da Acrylex, que vocês podem usar da Corfix, que também é ótimo, tá? E a minha tinta aqui, ela tem que ficar mais líquida, então eu vou pausar o vídeo e vou agitar ela e daí eu já volto pra mostrar pra vocês a tinta preparada pra carimbar. Bom, feito isso diluído, eu tô agitando aqui a minha tampinha, tá? Meu vidrinho de tinta, na verdade, meio inclinadinha ou em pé, tá? Pra descer toda a tinta pro potinho, pra não ficar muita tinta ali na tampinha. Depois eu abro aqui pra dar uma olhada, ainda tem bastante tinta, tá? Mas eu vou pegar e puxar o restante que falta aqui com o meu boleador. E o restinho que ficar eu esparamo pra ficar bem ralinha na tampa, tá? E não ficar muita tinta ali. Vou fazer a mesma coisa com a tinta amarela bebê, ela já tá diluída, já tem tinta aqui na tampinha, tá? Mas se precisar, é só repetir o processo, tá? Como eu tava usando a tinta ontem, então ela já tem mais tintas aqui na tampinha. Os carimbos que eu vou usar é esse daqui, tá? Que é uma florzinha de cinco pétalas. Eu não tenho a referência aqui agora, mas depois, quando eu for fazer a edição do vídeo, eu coloco pra vocês a referência embaixo, tá? E vou usar esse daqui também, que é o E46, tá? Que é uma florzinha de canto, pétala em coração. Eu vou começar primeiro com ela. Eu ia fazer primeiro a outra, mas eu acho que fica mais fácil pra fazer primeiro com ela. Então, eu carreguei aqui meu carimbo. Venho aqui e aplico a carimbada. Novamente. Se ficassem as falinhas ali no meio, não tem problema, tá? Eu venho aqui com o boleador. Mão bem levinha, pra não riscar a base. Enquanto a tinta tá molhada, tá? Pra limpar o carimbo, eu só apenas uso uma escovinha de dente velha. Seca, tá? Porque já não... Quando a tinta tá molhada, eu já agito na água, já sai por completamente. Agora, eu vou pegar e fazer com a lilás, da mesma forma, tá? Vou pegar meu carimbo aqui. Vou vir aqui. E aplicar a carimbada. Vou lá na tampinha. Venho. E aplico a carimbada. Agora, é só esperar secar. Enquanto seca, a gente vai fazendo as folhinhas, tá? Pra ir adiantando. Pra fazer as folhinhas, eu vou usar essa tinta aqui. Que é a tinta guache, tá? Da Royal Tylance. É importado pela Keramique. Essa é a cor verde oliva, tá? Ela é uma cor... É a mesma tonalidade da tinta de tecido. Verde oliva. E vou fazer a matização dela com essa tinta aqui. Da Natura e Colors, tá? A verde alecrim. Eu já pinguei ela aqui na minha almofadinha. Pincel da Keramique, tá? É esse daqui. É esse kit aqui, ó. Kit 308. Ele vem em cinco pincéis. E esse aqui é o segundo maior. E o menor e o maior desse chato. E vou começar, então, aqui com a matização, tá? Pegar, carregar a minha tinta Natura e Colors. Vou vir aqui. Então, eu vou colocar duas folhas aqui em cima. A folha pra baixo. Se vocês quiserem, vocês podem passar a segunda demão. Essa tinta aqui, ela é bastante pigmentada. Então, ela não necessita passar a segunda demão. Não vou passar, tá? Eu passo só se eu vejo que é necessário, tá? Mas, no caso aqui, se eu erguer aqui a plastiquinha da cartelinha pra vocês verem, tá? Se eu erguer a capa, ó. Ela não tá transparente, tá? Ela tá bem... Bem coberta ali, não tem falhas nada. Se tivesse falhas, eu passaria a segunda demão, tá? E aí, a gente vai dar a sequência fazendo os detalhes, tá? Pra fazer os detalhezinhos, eu vou colocar aqui primeiro as folhinhas com a mesma tinta, tá? Eu vou usar esse pincel aqui, que é o 755 Número 10-0, tá? 755 Número 10-0 da Keramite. E aí, eu vou fazer os detalhezinhos de umas folhinhas. Vou pegar aqui também uma gotinha dessa tinta guache aqui. Vou colocar aqui na minha bandejinha. Eu vou pegar e vou diluir essa tinta aqui pra contornar. As folhinhas, tá? Eu quero aqui um contorno bem delicado. Vou pegar um pouco do gel pra matizar, que eu já tenho ali. Minha tinta é bem pigmentada, então... Vai ficar um contorno bem bom. Pra quem tem dificuldade em fazer contorno com pincéis longos, sempre trabalhar com eles em pé e com a mão bem leve, tá? Agora que a tinta está seca, então a gente vai pegar agora e fazer o sombreamento das pétalas, que vai dar um efeito muito mais bonito, tá? Eu gosto aqui de usar o burgundy com o amarelo BB, que dá uma combinação bem legal. Cores bem vibrantes. Eu vou pegar o meu pincel chato, carregar apenas de um lado. Do outro lado eu vou colocar um pinguinho de gel pra matizar. Um pinguinho mesmo, tá, gente? E vou fazer como se fosse uma matização. Eu vou repetir o carregamento duas vezes. E agora eu vou fazer o sombreamento das pétalas. O importante é que a tinta sempre esteja bem seca, pra evitar que fique arrastando. A tinta aqui ainda não está bem seca como deveria, tá? Então eu vou ter que aguardar secar mais um pouquinho pra dar continuação aí ao vídeo. Agora que secou a tinta, então eu vou pegar, vou fazer aqui a outra parte da decoração. Já adiantei a primeira ali, pra o vídeo não ficar muito longo. Lembrando sempre que o gel pra matizar, ele serve somente pra dar essa mesclagem de cor, tirar essa marcação, tá? Mas ele deve ser colocado bem pouco pra não arrastar a tinta depois, quando vocês forem passar por cima. Senão vai acabar umedecendo a tinta e vai acabar arrastando. Agora eu vou pegar aqui a minha tinta magenta. Também as duas tintas, elas são PVA cintilante. Não sei se eu já falei anteriormente, tá? Mas todas as tintas que eu uso pra fazer esse detalhe, são PVA cintilante. E agora eu vou repetir o mesmo processo. Como a magenta é uma tinta que é um pouco mais clara, eu sinto a necessidade de passar a segunda de mão. Eu quero que fique bem viva essa decoração. As minhas clientes estão gostando bastante. Dessas decorações, assim, com esse sombreado, com essa técnica. Quando eu criei esse método aqui, foi recorde de vendas e continua sendo. Então, eu acredito que vocês aplicando aí, vai render muito a produção de vocês. E fica muito linda a cliente de vocês, vai gostar também, tá? Principalmente pra quem não sabe fazer carga dupla. Prontinho, feito isso, agora a gente vai dar os detalhes, então, necessário pra fazer a decoração. E vamos fazer o contorninho branco, que é o que falta. A tinta que eu tô usando aqui é PVA cintilante branco. Vou usar o pincel que eu usei pra contornar as folhinhas, tá? 755, 10 para 0. A tinta PVA cintilante tá diluída com corante líquido xadrez, tá? Vocês podem diluir também com lenquim ou com outro corante líquido de outra marca. Não necessariamente precisa ser o xadrez. Música Música Tchau, tchau. Aqui no cantinho, se vocês quiserem, vocês podem aplicar uma margarida. Eu vou pegar e vou fazer uma micro margaridinha aqui, tá? Essa daqui é a de seis pétalas, ela é bem pequena. Depois eu coloco pra vocês a referência aí abaixo do vídeo, tá? Se eu não me engano, ela é a M03, mas depois eu coloco bem certinho. Com a ponta mais fina de boleador, eu vou pegar e vou aplicar uma tinta dourada, essa aqui é a Metallica Decor Fix, é a Ouro, tá? Pro miolinho eu vou colocar uma pedrinha, esse cristal aqui, tá? É um strass cristal furta-cor. Tô usando essa caneta aqui, pega esse strass, tá? Ela é magnetizada. Essa ponta aqui, ela serve pra pegar o caviar de metal. Ela tem... Ela é magnética, essa parte aqui, então. Ela pega o caviar com bastante facilidade, sem precisar molhar na base. E essa parte que eu tô usando, ela é com silicone, tá? Na maior aqui, eu vou usar a Margarida 3D 3mm. Essa dourada aqui, tá? Prontinha a nossa decoração. Gente, ela fica muito fofa, muito linda. Na unha, então, ela fica linda, tá? Olha só. Claro, na posição correta, né? Não tô podendo colocar, porque tá pregado aqui a capa, mas... Fica muito linda, olha só, gente. E essa tinta PVA Cintilante, ela dá um charme, porque ela fica brilhosa. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma ideia aí pra vocês, tá? Com o uso de carimbos. Se vocês quiserem adquirir os materiais que eu usei aqui no vídeo, abaixo, na descrição, tem um link. É só vocês clicarem no link ali, que vai abrir uma página pra vocês terem acesso aos carimbos e outros materiais. E também pra vocês conhecerem as minhas redes sociais, tá ok? Então, é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.